Já tem uma presença também da vereadora Ângela. Obrigado pela presença. Tudo que Deus criou e mantém na existência todos os acontecimentos que Ele governa com providência, as obras dos homens, quando boas e conduzam ao bem, tudo leva ao coração e à voz de todos os cristãos a bendizerem a Deus, origem e fonte de todos os bens. Com esta celebração estamos proclamando nossa fé em todas as coisas, a fé em que todas as coisas convergem ao bem dos que temem e amam a Deus. Não duvidamos que é necessário sempre e em tudo buscar o auxílio divino para podermos, em união com a vontade do nosso Pai, fazer tudo para a maior glória de Deus em Cristo. Oremos, Senhor Deus, enriquecei os vossos filhos com a abundância da vossa misericórdia, para que eles, confirmados com a vossa bênção, estejam sempre prontos para dar-vos graças e bendizer-vos em perpétua exultação. Senhor, desça sobre os vossos fiéis o efeito da sagrada bênção, preparando-lhes a mente para a vida espiritual, a fim de que se fortaleçam com o vosso amor para conseguirem a realização dos seus trabalhos. Senhor, que a desejada bênção confirme os vossos fiéis, para nunca se afastarem de vós e devotarem constantemente gratidão ao benfeitor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Unindo todas as nossas intenções, o nosso pensamento ao Pai dos Céus, juntos, rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a bênção do Deus, que é todo poderoso e rico em misericórdia, desça sobre vós e permaneça para sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos chamar também a Marina, dirigente da Escola da Família, que está fazendo toda essa parte da coordenação. Oi Marina, obrigado pela presença. Vamos ter agora, pela atleta Michelle, o juramento do atleta. Bom, pedirei a todos os atletas que erguessem a mão direita e repetissem comigo. Bom, vou começar. Em nome de todos os participantes, em nome de todos os participantes, juro que seremos leais competidores durante os Jogos Olímpicos e que respeitaremos as regras da competição participando em honra dos trabalhadores e da glória do esporte. Obrigada. E aí, tá iniciado os Jogos Olímpicos, décima nova edição. Agradecimento à Câmara Municipal Subitiva, à Prefeitura Municipal Subitiva, em nome de todos os funcionários, ao nosso prefeito, ao nosso vice-prefeito, também servido, e a todos que colaboraram atrás dos comércios locais, escutantes universitários. Bom jogo pra vocês, tá bom? Bom jogo pra vocês, tá bom?